O Rio de Janeiro é uma cidade turística conhecida mundialmente, porém, diariamente os políticos e burocratas fazem de tudo para afastar os investimentos do setor do turismo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. A cidade maravilhosa tem um potencial incrível para o turismo. Com um clima quente, belas praias, lagoas, montanhas e florestas, o Rio de Janeiro atrai visitantes de todas as partes do Brasil e de todo o mundo. No entanto, é nítido que seu potencial não é completamente exercido. Num ranking da Euromonitor International de cidades mais visitadas do mundo em 2016, o Rio ficou em 88º lugar, atrás de cidades bem menos charmosas, como Hanoi no Vietnã, Daman na Arábia Saudita e Artvin na Turquia. Mas em vez da cidade buscar investimento e empreendedorismo para aumentar o turismo, parece que ela joga contra si própria, impedindo que atrações turísticas sejam criadas. O turismo é um importante motor econômico. Ele movimenta cerca de R$ 80 bilhões por ano no Brasil. Além dos passeios turísticos em si, os turistas gastam com hospedagem, alimentação, transporte e compras. Tudo isso gera empregos e alimenta a economia. Quanto mais atrações turísticas tem uma cidade, mais turistas ela atrai. Mais tempo eles ficam no local e mais dinheiro é gasto, enriquecendo o setor privado e gerando riqueza a todos. Na teoria, todos os investimentos em novas atrações deveriam ser recebidos de braços abertos pelas autoridades. Mas, como sabemos bem, o Estado brasileiro odeia investidores e empreendedores e faz de tudo para atrapalhar os seus projetos. Afinal, essas pessoas que geram riqueza demonstram como o Estado é inútil e ineficiente, e isso não pega bem para a narrativa política. No caso do turismo, as maiores pedras no sapato são as associações de moradores pentelhos, os ecochatos e os defensores do patrimônio histérico, que usam a coerção estatal para fazer valer as suas vontades sobre o resto da sociedade. Vamos falar de quatro exemplos gritantes em que iniciativas privadas foram atrapalhadas sem a menor necessidade. A primeira é a Roda Gigante. Se você for a uma região portuária do Rio chamada de Porto Maravilha, poderá dar um passeio na moderna Roda Gigante de 52 metros de altura que tem lá. No entanto, inicialmente o projeto era colocar a Roda Gigante na Enseada de Botafogo, com vista para o pão de açúcar. Com o aval da prefeitura, os empreendedores investiram 6 milhões de reais para comprar o material da Roda Gigante, que estava guardado em um galpão. Estava tudo acertado para a atração ser montada, até que veio a famigerada notícia de que a atração não poderia ficar naquele local. Segundo o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, a Roda Gigante causaria impacto visual na paisagem. Sem a opção de desfazer o investimento, os empreendedores tiveram que engolir o sapo e montar a Roda Gigante em uma região menos nobre da cidade. Além da canalice de dar para trás no acordo, a justificativa não se sustenta. É claro que as novas atrações da cidade vão alterar a paisagem, mas é assim que a cidade vai criando opções de lazer e entretenimento. É bem capaz que se o projeto do Cristo Redentor fosse feito nos dias de hoje, ele seria barrado por alterar a paisagem da cidade. O rio não teria o seu maior símbolo e ponto turístico. A segunda pataquada do governo foi o embargo das obras do Centro de Visitantes Paineiras. Em 1884, foi inaugurado um hotel por Dom Pedro II na Floresta da Tijuca, perto do Morro do Corcovado. O hotel recebeu ilustres hóspedes de renome nacional e internacional e serviu como concentração da seleção brasileira em 1962. Mas ele acabou sendo abandonado e ficou décadas inutilizado. Posteriormente, um grupo de empresários decidiu revitalizar o local em 2016 e criar um centro de exposições, restaurantes e lojas. O local é muito visado por turistas que aproveitam a proximidade do Cristo Redentor e ciclistas que pedalam na agradável floresta da Tijuca. Mas nada foi fácil. A obra do Centro de Visitantes Paineiras foi embargada e teve que ser parada por longos dois anos. O TCU, Tribunal de Contas da União, suspendeu os trabalhos por falta de estudo de impacto ambiental. Dois meses depois, o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, anulou todas as autorizações para a construção do complexo e condicionou o reinício das intervenções à diminuição do número de pavimentos e das vagas do estacionamento. Mais uma vez, além de causar prejuízos aos empresários ao congelar uma obra já iniciada, a justificativa para o embargo é bastante duvidosa. Grupos anticapitalistas criam uma falsa dicotomia entre capitalismo e natureza. Ora, o Centro de Visitantes Paineiras é valioso para o público exatamente porque proporciona contato com a natureza. Se este contato é essencial para a experiência do visitante, a empresa vai buscar conservar a natureza do local para mantê-lo atrativo. Se a população dá valor à natureza, o mercado vai responder de acordo preservando-a. A grande verdade é que se o Estado conseguisse ou tivesse interesse em proteger a natureza, não haveria tantos rios poluídos e lixos jogados nas florestas. A melhor forma de preservar um local é torná-lo privado, pois os donos cuidam da sua propriedade porque isso lhes beneficia. Quando algo é de todos, acaba não sendo de ninguém e tende a não ser cuidado. O terceiro exemplo é a revitalização do Jardim de Alá. Este é um local no entorno da ligação da Lagoa Rodrigo de Freitas com a Praia de Ipanema. O local é um dos mais nobres da cidade, com um enorme potencial turístico, mas que no momento está jogado às moscas. É um parque que alguns moradores usam para passear com o cachorro, alguns mendigos usam para dormir e pombos repousam sobre as estátuas velhas que ninguém olha. O local vai ganhar quadras esportivas, parques infantis, restaurantes e áreas verdes. Obviamente que o governo não poderia deixar uma obra interessante dessas acontecer assim tão fácil. Ele precisa dar um jeito de atrapalhar. Então, a justiça do Rio de Janeiro suspendeu a reforma, com a justificativa de que a obra prejudicaria a configuração do desenho original das obras de arte encontradas no local, com probabilidade de causar danos ao patrimônio histórico-cultural do local. Não é preciso gastar muitas palavras para mostrar que essa justificativa é esdrúxula. Me desculpem aos pombos por tirar o seu banheiro, mas é claro que as novas atrações serão muito melhores do que as velhas estátuas empoeiradas. O Estado cria a ficção de que devem existir patrimônios intocáveis, de que estão acima dos projetos da população, como se os próprios cidadãos valorizassem tanto assim esses patrimônios. Se empresários querem revitalizar alguma área, deixem que eles julguem o que deve ser mantido ou não, já que eles arcarão com o lucro ou o prejuízo. Não faz sentido manter obras de artes antigas eternamente, impedindo novos projetos, só porque alguém julgou de forma subjetiva que aquilo é um patrimônio histórico. E mesmo se fosse o caso, não poderia a população ter uma palavra final nessa história, já que eles pagam os impostos usados pela prefeitura? O último exemplo é a tirolesa do pão de açúcar. Além do famoso bondinho que liga os dois morros que formam o pão de açúcar, será construída uma tirolesa, que estará a 400 metros de altura e que poderá chegar até 100 km por hora. Definitivamente, ela será um grande atrativo turístico, pois vai misturar a sensação de adrenalina da velocidade com a contemplação de uma vista maravilhosa. Como esperado, o governo entrou em cena para fazer o que sabe melhor, atrasar a vida das pessoas. Com pressão da Associação de Moradores da Urca e ambientalistas, a obra foi embargada por descaracterizar a paisagem do patrimônio. É óbvio que coisas novas alteram a paisagem do que é existente. Isso não significa que são ruins. Essa é uma justificativa genérica que pode ser usada para impedir qualquer coisa que traga melhorias para uma cidade. Mas é importante notar o papel da Associação de Moradores nesse caso. O fato de algumas pessoas simplesmente morarem em um bairro não as torna donas de todo o bairro e suas paisagens. Cada um é dono somente do seu imóvel. Mas esses grupos conseguem fazer pressão no governo para usar a coerção estatal sobre a propriedade de outra pessoa, no caso, a empresa com a concessão do pão de açúcar. É assim que a nossa sociedade funciona hoje em dia. Quem consegue fazer maior pressão política ou gritar mais alto terá suas vontades atendidas. Como diria o antigo ditado, quem não chora, não mama. O direito à propriedade privada não vale nada. Dessa forma, o Rio continua tendo o seu potencial desperdiçado e a população continua penando numa economia lenta e engessada. É claro que se não houvéssemos tantos órgãos contrários ao empreendedorismo, a cidade seria muito melhor, mas podemos aprofundar ainda mais a análise. Algo simples que resolveria todos esses problemas. Todos os espaços serem propriedades privadas. Repare que o fato de o governo ter propriedades sempre vai gerar conflitos, pois nunca a população inteira vai concordar sobre o uso de cada terra e os burocratas irão querer impor sua visão. Quando os lugares são privados, eles entram na dinâmica de mercado e tendem a serem utilizados da forma que o público mais valoriza. Isso além de ser o mais ético, pois o Estado não é o dono legítimo de nenhuma terra. Somente a propriedade privada é o que gera os melhores resultados para a população e até para a natureza. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Luna Chons, revisado por Historiador Libertário e narrado por Coreia com K. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertário.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão de campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.